O sucesso tem muito a ver com poder, ele pode virar uma droga se você não souber administrar. Todo ganho tem um preço. O dinheiro muito fácil, ele vai ter um preço. As escolhas que a gente faz vão despertar os deuses que vão nos iluminar ou os monstros que vão nos assombrar. As pessoas hoje, elas não têm mais noção do que é ter sucesso ou ser feliz, que pra mim são coisas bastante diversas. A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ser satisfeito o tempo todo e a gente tem que ser o tempo todo. Então você tem que ser bem sucedido, você tem que ser bonito, você tem que ter o último carro, você tem que ter o último computador, você tem que ter o último celular. É uma violência de tanto ter que, que eu acho que as pessoas se perdem. E isso ficou muito atrelado ao conceito de sucesso, como se sucesso fosse uma sucessão de coisas que você tem que fazer e que nunca tem fim. Eu fico muito preocupada com isso. Isso não tem nada a ver com felicidade. Felicidade é um conceito ao contrário. É aquilo que me aconchega, que me basta, que me traz uma sensação de que tá bom. E eu acho que tá muito mais ligado a uma questão que as pessoas estão até se perdendo muito, que é uma questão de ética mesmo. As pessoas confundem muito moral e ética. Moral são as regras, são as leis. Eu posso ser uma pessoa extremamente moral e não ser ética. Porque eu posso perfeitamente ser uma pessoa que não tenho nada contra mim, juridicamente, mas eu sou uma pessoa que, ao ver uma pessoa passando fome, eu não tenho a dignidade de dar, de comer a uma pessoa. Isso é ética. Isso não tem nada a ver com moral. Porque, assim, não alimentar uma pessoa faminta não é ilegal, mas a gente é. A gente vive num mundo que o conceito ético ficou perdido, ficou diluído. As pessoas estão muito num padrão de felicidade que é muito do marketing, que é muito do ter. O que vestir, o que botar, o tamanho do bumbum. Eu vejo as mulheres, eu fico até com pena das mulheres, porque o padrão para elas é muito pior. Elas têm que ser mãe, elas têm que ser profissional, elas têm que ser bonitas, elas têm que estar sempre com o cabelo lindo, com a maquiagem. É muito. Se bem que para os homens isso também está começando a pegar. Não é à toa que tem uma indústria hoje de cosméticos para homem. Quer dizer, começa uma imposição. E a gente tem que ter cuidado porque, assim, a indústria não vai parar. Ela vai criando necessidades. E é isso que eu estou falando. Felicidade não tem nada a ver com satisfação o tempo todo de necessidade, porque sempre vai ser criado. O sucesso tem muito a ver com poder, que ele pode virar uma droga se você não souber administrar. Porque é óbvio que ele traz um prazer imediato, traz, mas um prazer imediato. É interessante que as pessoas se comportam no auge como se o sucesso fosse durar o tempo todo. Nada dura o tempo todo, nem a gente. Então, assim, você fez um sucesso, a pessoa passa a ter um padrão de consumo como se aquele sucesso fosse continuar. Não vai continuar. A grande dica que eu coloco, chegou no topo, vai descer. Ninguém se mantém no topo o tempo todo. Não é possível. Na história da humanidade é assim também. Não é uma pessoa individual. Se você for o tempo todo se mantendo no sucesso absoluto, você está deixando ser você. Você está criando um personagem e nem assim vai conseguir. Porque tem uma data. As coisas têm uma data. Tudo é datado. Aí a pessoa vai, quando ela está no topo ganhando dinheiro e que nem tem tempo para gastar, aí ela compra fazenda, compra casa de não sei o que, casa de campo, casa não sei o que lá. E depois para manter aquilo é o inferno. Então as pessoas têm que desacoplar sucesso, felicidade e coisas materiais. A pessoa tem que acoplar a felicidade a um conforto interno, que eu acho que tem muito a ver com a consciência. Porque aí tem que ter aquela coisa de reflexão, de sossego, de pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. E geralmente quando a pessoa está no auge do sucesso, ela não tem nem esse tempo para parar. A pessoa faz muito sucesso e ela vira um produto muito rápido e que tem que ser consumido muito rapidamente. Isso acontecia muito frequentemente com os jogadores de futebol. Que todo mundo dizia, ah, jogador de futebol tem que ter um cuidado porque eles sobem, depois descem, a carreira é curta. O que continua acontecendo, até estão lidando um pouco melhor ou então estão sendo muito mais bem remunerados e conseguem administrar ou alguém administra isso para eles. Porque isso está acontecendo em todas as carreiras. E que geração é essa que ocorre assim, muito mais gente está ganhando dinheiro, muito mais cedo. Eu costumava dizer que quando se falava há muito tempo atrás, um milhão, fazer um milhão era uma coisa. Hoje fazer um milhão não compra um apartamento de quarto sala na Zona Sul. Tudo vai ficando muito desproporcional. As coisas estão muito mais caras, as pessoas quando ganham dinheiro ganham muito, mas também a queda vai vir, não tem como. Então tem que ter esse preparo, a não ser que a pessoa viva de corrupção. Alguma coisa está mudando, as pessoas estão começando a ver que todo ganho tem um preço. O dinheiro muito fácil, ele vai ter um preço. Não existe essa coisa que nunca vai pagar, vai pagar. Você está falando esse tempo todo, eu estou pensando que esse sucesso, para você se manter, às vezes, você deixa de viver coisas pequenas que você vivia e que eram bastante significativas, tipo você tomar um café da manhã com sua família, você poder fazer uma viagem. Às vezes, para você se manter nesse sucesso, você tem que se afastar de tanta coisa, para você ficar ali naquele curto prazo de tempo. O namoro, naquele início do namoro, você se afasta dos amigos, se afasta de todo mundo. E aí quando aquilo estabiliza que, na verdade, não é o amor, é a paixão. E aí o amor vai estabilizando. Aí você vai percebendo assim, cara, eu estou distante do fulano há tanto tempo que eu não vejo o meu amigo. Mas é o preço que você paga. E esse sucesso, eu acho que vem muito junto assim. E se você não tiver esse controle, ele é muito parecido com a paixão. Ele traz muita coisa e você faz muita coisa no impulso também. Costumo dizer que tudo na vida tem um preço. E a gente sempre vai ter que ter isso muito claro e ver o que a gente está disposto a pagar. As escolhas que a gente faz vão despertar os deuses que vão nos iluminar ou os monstros que vão nos assombrar. Aí a escolha é nossa, sempre. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti